Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam todos bem vindos a mais um vídeo meu aqui do canal E dessa vez referente a um problema aqui, que no Windows 10, depois que eu atualizei pro aniversário, começou a aparecer essa form 1 aqui, tá Aí eu falei, porra cara, não sei o que é essa form 1, né Pesquisei na internet, falou que tinha a ver com o script do .NET Framework, que tinha que desinstalar, reinstalar e instalar de novo Só que também começou a abrir home code, tá Então eu fiquei meio pensativo, né, cara, porque o home code começa a abrir junto, só que ele não abre Então você tem form 1 e home code, só que não abre, ó, não abre nem aqui Aí eu falei, cara, que diabo, né, cara, abre esse home code e esse form 1 Aí você vai entrar no painel aqui de serviços inicializados com o Windows Infelizmente assim você não acha, né Aí eu fiquei pensando, porra, não tô achando essa porcaria, como é que eu faço pra achar e agora o que eu faço, né, cara, um desespero, né Que aí fica aqui nesse inicializar, ó, não tem nada aqui, entendeu Tem só aqui, ó, ícones da Intel, né, fornecedor e tudo mais Porque o MS Config no Windows 10, galera, ele não funciona Tipo, você não consegue ver quais são os programas na inicialização, ele abre o gerenciador de tarefas, né Aí eu falei, pronto, agora ferrou, né Outro meio também de você vir um por um É você acabar entrando por aqui, né, no MS Config e ver todos os serviços executados e ir eliminando, né Vai por eliminatório, você vai indo um por um, um por um aqui Até achar, é, qual que, né Aí eu pensei, porra, não tem nada a ver, né, o Home Cloud ali, né Aí beleza, aí você vai ver todos os que estão executados Eu acabei achando aqui sem querer o G Cloud, né E o Gigabyte Adjustment, né Aí beleza, cara, mas eu pensei, bom, não sei se é isso, né, cara Aí na sorte, na cagada O que que eu imaginei, falei, putz, cara, começou a sumir o... Antes, abrir aqui um aplicativo da Gigabyte, tá Que minha placa de... minha placa mãe, né É da Gigabyte e tinha um app da Gigabyte Chamado App Center E ele parou de abrir aqui, sabe, meu Deus, por quê, mas parou de abrir Até pelo CC Clear, só pra vocês terem uma ideia Eu não consegui ver os programas inicializados com o Windows Pra ver se tinha alguma coisa a ver, tá ligado, tipo, tarefas agendadas aqui Sabe, eu pensei, pronto, estragou o negócio aqui Até o negócio do One Driver aqui Eu tinha tirado, né Tipo, porque realmente você não consegue encontrar aqui Algum programa, de fato, né Que seja desconhecido, né Aí eu fico pensando, né Falei, pô, cara, mas que inferno, né, cara Você só tem programas aqui que conhece e tudo mais E nada de diferente, né Aí você vai lá e começa a desabilitar um por um E ficar reiniciando a máquina e desligando a máquina, etc Fica meio que um saco, né, cara Mas nada a ver com o Home Cloud, né E daí eu falei, pô, cara, não funciona Será que alguma coisa tem a ver com plugin de navegador, etc, né E não tinha nada a ver com plugin de navegador também, cara Aí eu falei, pô, cara, tá chato isso, né Porque eu não consigo saber o que é esse form 1 ali do diabo, né E nem esse Home Cloud Aí beleza Aí o que eu fiz? Eu simplesmente vim aqui no, né No gerenciador de tarefas Aí vim aqui na parte De... Vim aqui mesmo Aí eu pensei, né, pô, cara Deve ter alguma coisa aqui de Home Cloud, né Então vamos ver o que é essa porcaria Aí já caiu aqui em H-Code Aí eu pensei, ah, beleza Vou ver onde é que abre esse lugar de arquivo Beleza, abri aqui Tentei abrir uma outra vez Não deu certo Né Daí eu falei, porra, cara, não funciona, né Aí o que ele faz aqui? Ele faz uma Cloud Station Server Aí eu achei outro aplicativo Achei aqui Falei, ah, beleza Vou executar A hora que eu executei Tá aqui, ó Sempre abrir no próximo arranque Home Cloud Ou seja Da onde? Da Gigabyte Aí eu falei Cara, por que que eles querem que eu, né Compartilhe minhas coisas? Então eu falei, ah, beleza, né Cara, tem aqui também a função Home Cloud e tal Abrir sempre no próximo arranque Aí eu fechei Aí beleza, né, cara Falei, ah, tranquilo, né Deve ser isso daqui Eu vim aqui, beleza É, fui verificar se ele existia aqui no serviço Né Aí, querendo ou não Se eu tiver até aqui, ó Por exemplo E vim aqui Ver se ele existe nos serviços Ó Abrir local Abrir serviços Ele não existe aqui, ó Daí eu pensei Porra, cara Cadê o Home Cloud daqui, né Não tem, ó Sabe, se fica que nem um retardado aqui, entendeu Aí eu pensei, ah Vou procurar, sei lá Por Gigabyte, né Aí apertei o primeiro G E acabei achando Por isso que eu resolvi fazer o negócio Aí o que eu achei aqui? Achei o Get Get Service, né Da Gigabyte E acabei aqui o G Cloud Aí achei confuso, né, cara Pensei, ah Vamos parar aqui pra ver se some Aí, opa Sumiu E sumiu os dois, cara Aí eu falei, mano Então, beleza, né Aí Olhei esse Esse negócio aqui É Da 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 Gigabyte Que eu get it, né, cara Que será que é isso daqui, né, cara Aí pensei Vou ver o que que é Esse G não sei das quantas aqui, né Aí Simplesmente É Eu vim aqui no Na cagada De novo, né Pensando Pô, o que será que é aquele G Cloud Nada, né Aí tipo Meio que sumiu Aí eu acabei Olhando por aqui Pra ver Ah, o que que tá executando aqui Eu Que tô executando Ou o sistema, cara Tem um monte de coisas aqui, né Aí fui Dando uma olhada aqui Né Parei aqui Pensei que tinha alguma coisa a ver Com isso daqui Mas era System Care e tal Aí fui procurando mais pra cima E etc Até que eu consegui Achar outro Arquivo Que agora No caso ali Até fechou Mas Ele vinha aqui como Remote Control Que era esse GRK Que agora aqui não aparece Que eu tentei pesquisar por GB, né Aí mostrou esse GRK aqui E se eu tento executar Esse negócio aqui, cara Ele dá o Form 1 Bizarro, né Aí eu falei Cara Onde é que tá esse negócio Daí eu fui ver que Pô, tava executando aqui, cara Era um arquivo desconhecido Não é Aí eu falei Pô, vou ver o que é essa porcaria Aí apareceu aqui Em Get It Service Aí eu vou aqui Para o serviço E Simplesmente tinha sumido a Form Daí eu falei Pô, cara Que negócio mais louco Mais bugado, entendeu Realmente, cara Eu fiquei bem Bem indignado assim, sabe Mas daí eu vim aqui também E resolvi parar O O Tal do Do GRK aqui Porque ele é um serviço estranho, né Cara Que tá aqui Tipo Form 1 Então Outro jeito de você ver a Form 1 É você indo em processos E abrindo todos esses Teus arquivos aqui Ou colocando assim Por nome Sei lá Mas Se você clicar por aqui O Form ele não vai achar Tô vendo Pra que ele feche, entendeu Aí mesmo que você coloque aqui Ele não acha, cara Isso é muito ruim, cara Ele só acha O principal Que é no caso Né O GR Aí eu vim aqui Finalizei E simplesmente Ele some Bem bizarro, né Aí eu não sei Por que que isso daqui Continua É Por que que Aquele negócio ali Continua Fazendo isso E entrando Simplesmente Não faz a mínima ideia Mas Achei bem interessante Tá Então Acho que fica aí É Minha dica Pra vocês De vídeo Eu tive que Realmente Contar Essa historinha Porque Bom, galera Primeiro Né E infelizmente Faz parte Tá ligado Porque Que que acontece Geralmente É Eu esqueci o que ia falar Mas enfim Infelizmente Acontece De você Achar que não é um arquivo Que é um vírus Só que Não é um vírus Entendeu Então Acho que é interessante Analisarem isso E ver se Realmente Vocês conseguiram encontrar Se vocês tiverem aí Com esse defeito Na gigabyte Tá Aqui O Windows Explorer Precisa fechar Blá 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 Tá bom Fecha aí Então Eu resolvi o problema Da Form 1 E do H-Code Simplesmente Meio que dando uma olhada Indo arquivo Por arquivo Pra saber aquilo Que eu não desconhecia Eu fechava Ia lá e testava Sabe Então Foi isso A princípio Eu fiquei meio assim Mas Fazer o que galera Paciência Tá Então fica aí Minha dica pra vocês Se não for Windows 10 De aniversário Ou Se não for Windows 7 Windows XP Que o pessoal fala Que é realmente Um framework Que deu problema É interessante vocês Ir procurando aqui Arquivo por arquivo E verificar aí Se foi você que executou Se foi o sistema E tudo mais Não vou conseguir Reiniciar a máquina Aqui pra ver Pra vocês Se isso daqui Vai continuar Mas a princípio Eu sei que eu tenho que Vim aqui No H-Code GRK E finalizar Aquele arquivo E dar um jeito De ele não Estartar mais Que a princípio Seria ali Na parte de Serviços Seria aqui Você procura aqui O G-Code Ele inicia automático Dá pra colocar aqui O inicio Desativado E dar um ok Porque acredito Que seja só ele mesmo O GRK Ou esse Gigabyte Adjustment Também eu posso Colocar ele aqui Já como ele não está funcionando Mesmo Depois que eu atualizei Porque o que eu fiz Eu baixei Windows 10 Instalei Formatei E atualizei Com a versão De aniversário E daí aconteceu isso Entendeu Aí as duas coisas Aqui que tem É isso O G-Code E o Gigabyte Adjustment Tá Esse negócio aqui Do GPP Gpt Aqui Infelizmente eu não consigo Que esse negócio Ele buga Meu Star Season Mas eu não consigo Geralmente Fazer aqui Alguma coisa Pra pegar o GRK Eu tive que só Vim aqui no Gigabyte E no G-Code Aqui Tá Bom, era isso Se você gostou do vídeo Curto, compartilhe Se inscreveu útil Pra vocês Se inscreve no canal Até o próximo vlog E fui Quem diria Que esse aplicativo Da Gigabyte Seria um gerador De Form 1 Quem diria Ai ai Fazer o que Tem muita coisa Que inicia aqui Que as vezes Você nem sabe Pra que serve E dá pra Simplesmente Finalizar Como é que Tem coisa Ai ai